O fluxo de veículos na BR-153 ficou mais intenso no fim da tarde de domingo. O trecho do perímetro urbano de Hidrolândia concentrou grande número de motoristas que voltavam de cidades turísticas como Caldas Novas. O balanço parcial do feriado nas rodovias federais que cortam o estado foi de 25 acidentes, 4 feridos, 2 mortes, 1.204 autuações. As principais infrações foram por embriaguez, 39, falta do uso de cinto de segurança, 52, ultrapassagens proibidas, 374 e 20 motoristas foram presos. Segundo a PRF, o feriado deste ano foi menos violento em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, ainda é preocupante o comportamento de motoristas que insistem em dirigir embriagados. O feriado mais tranquilo, a quantidade de infrações bem menor do que comparado com o ano passado, especialmente a questão da embriaguez ao volante. Mesmo assim, com todo o cuidado, com todo o planejamento, ainda registramos duas mortes e, curiosamente, todas duas na BR-060. Uma no perímetro urbano de Rio Verde e outra aqui no perímetro urbano de Goiânia.